O carnaval está chegando e o visual para entrar na folia pode variar das clássicas fantasias às personalizadas customizações. Vale tudo! Confira algumas dicas do que usar e até de como você preparar o seu look. Desde o mês passado que o colorido das fantasias já enfeita a avenida Dantas Barreto no centro do Recife. Os ambulantes capricharam nas opções. Tenho para adulto e criança, tenho para mãe e filha. Vários opções. A partir de R$ 25,00 eu tenho para criança. Até R$ 50,00, R$ 60,00 no máximo. E levando mais de uma peça eu ajeito o preço. Adereços e acessórios também tem para todos os gostos. Somelha de freio, acessório, tem tiarinha de flor, tem piranhinha de flor também que o pessoal gosta muito. A partir de R$ 3,00 a gente tem de tudo. A Lini escolheu o centro da cidade para comprar a fantasia dela. E não vai ser só uma não. Esse ano eu quero de marinheira e de pedrita. E por que não dá para dispensar a fantasia? Porque é tipo fetiche já, né? A pessoa já passando todinho com roupa normal, a gente é normal. E chega um dia e a gente quer ser diferente, né? É por isso que eu gosto de fantasia. Tem também as pessoas que preferem não sair fantasiadas. Mas e aí, qual roupa usar? Para ajudar na escolha do look, nós convidamos a consultora de estilo Rebeca Guerra. A tendência é sereísmo. Então está todo mundo querendo usar essa história de sereia do mar. A gente apostou aqui no metalizado e investiu nos acessórios, no caso na cabeça dela. Essa aqui é uma baiana estilizada. É uma menina que quer se vestir um pouco Carmen Miranda. Você está aqui com um vestidinho super leve, de um tecido de tricoline, você pode brincar um pouco com isso. O cropped de linho, que também é bem confortável. E sempre apostei no acessório de cabeça, tudo muito colorido. Para sair arrasando no Carnaval do Recife e Olinda, também existe uma outra possibilidade. E aí, a dica é pegar uma blusa que já tem casa, ou então um abadá antigo, e transformar uma peça bem bonita e diferente para curtir o Carnaval 2017. Para fazer essa transformação, você vai precisar de tesoura, cola de silicone líquida e aviamentos, como renda, gripi, franja. Para enfeitar ainda mais, você pode investir em pedrarias. Ana Carla, que é customizadora, vai ensinar como se faz. Primeira coisa, sempre a gente vai fazer com a blusa dobrada ao meio, para garantir que o lado seja igual ao outro. Eu vou cortar ela fazendo uma curvinha, que é o acabamento de nuvem. Pode fazer na manga também, esse mesmo efeito. Aí a gente pega a cola, passa onde vai querer. Já é uma camisa totalmente nova. Agora, se prefere não arriscar a fazer em casa, é só procurar alguém que trabalhe com customização. Priscila fez isso. Ela pegou a blusa de uma prévia de Carnaval e a Ana Carla deixou do jeitinho que ela queria. A gente escolhe a certa, sem dor de cabeça. Os preços variam entre 50 e 70 reais, dependendo da elaboração da camisa. E aí E aí E aí E aí